Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu, eu caí no buraco. Eu me chamo Doninha, mesmo estando com skin de cachorro, e no vídeo de hoje eu vou continuar a sobreviver no meu mundinho. Pra quem não sabe, eu tô jogando no Xbox 360 e vou começar uma série survival, quer dizer, já comecei, né? Eu sei, mesmo estando em 2023 e fazendo uma série survival de Minecraft é quase que inviável, eu tô afim, meio que voltar aos velhos tempos, sabe? Um aviso rápido antes de começar é que se o auge estiver meio diferente, me perdoem, se o jogo estiver bem alto, mais alto do que a minha voz, me desculpem também. Mas é que eu tive uns problemas no meu computador, então... Tá sendo meio chatinho configurar isso, então esse vídeo vai ser meio que um vídeo teste. Se ele não der certo, eu vou chorar muito, mas tudo bem. E bom, meus planos para o vídeo de hoje é o jogo travando. Cara, eu não entrei nessa caverna por aqui, não. Mas bom, como eu tava falando, os planos pro vídeo de hoje, não vão ser lá essas coisas, eu vou basicamente pegar os materiais pra construir minha casa. Então, resumo, eu vou pegar madeira, esse tipo de coisa. Eu poderia continuar minerando, mas... Eu acho que eu tô com uma quantidade legal de minério aqui. Então eu não vou me preocupar muito com isso, não. Bora só sair desse buraco e procurar um lugar legal pra construir minha casinha. Bom, como vocês podem ver, até agora eu não explorei nada do mapa, só que aqui pelo spawn mesmo. Eu tenho uma pá? Não, não tenho uma pá. Então eu vou continuar febrando a mão. Acho que daqui a pouco a gente sai. É, saída, de verdade. Cara, a coisa que eu tô percebendo é que o som tá meio estranho, do jogo em si, né? Que às vezes parece que tá muito baixo o áudio e às vezes parece que é muito alto. Tá vendo só? Ficou esse silêncio do nada, mas isso é problema do próprio Minecraft e do Xbox. Olha isso, simplesmente silêncio. Eu quero muito que essa chuva pare. Porque ela tá zoando demais com o som do jogo. E como eu falei, isso é problema do Minecraft e não da gravação nem nada. Ok, sendo bem sincero, eu acho que eu vou mudar completamente os planos dessa jornada, desse episódio, pra falar a verdade. Eu tinha dito que eu ia pegar material pra fazer a minha casa, mas... Sendo bem sincero, eu acho que eu vou passar esse episódio inteiro explorando essa mansão. Eu vou colocar minha cama aqui. Eu não consigo colocar minha cama aqui, eu acho que é uma laje. Mas tudo bem, a gente bota aqui. Pronto, vamos dormir e marcar o spawn. Direitinho, bonitinho. Eu vou botar logo a minha comida pra assar. E eu vou fazer uma espada de ferro. Espada feita, podemos começar a explorar um pouquinho. Ai, nossa, ele tira muito... Ok, ele é um pouco mais forte do que eu imaginei. Agora eu não faço ideia de como eu vou recuperar meus itens. Me lasquei bonito. Posso me esgueirar? Não. Não, definitivamente não. Tá, eu acho que a chave pra eu sair dessa situação é tirar esse... Esse infeliz daqui de perto. Uh, 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 uh. Ai, minha nossa, ele é muito broken. Tá, ele que fica lá longe. Meu Deus, eu disse que eu tava full set de ferro. Tá, eu sei, não é a melhor armadura do mundo. Mas ainda assim, cara. Duas porradas, ele já me matou. Tá, vamos lá. Mais uma... Mais uma briga. Não, 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 não. Uh. Opa, eu consegui nossa primeira esmeralda. Mas é, eu acho que o jeito de matar eles é ficar spamando o botão de ataque. E não tentar dar dano crítico pulando nele. Cara, eu vou fazer um baú e colocar minhas coisas aqui. Porque vai que eu tô lá dentro, bem no meio da mansão. E eu acabo morrendo. Não seria legal ir pegar meus itens sem ter nenhum equipamento. Então, vamos colocar tudo que é de valor aqui dentro. Mentira, eu vou querer o... Eu vou querer essas duas ferramentas. Porque vai que eu encontro minérios. Porque se não me engano tem, né? Tá, eu só botei um bocado de bagunça aqui dentro. Vamos botar essas carrinhas pra sair e vamos continuar explorando. O esqueleto tá ali, véi. Mas eu não quero lidar com o esqueleto, não. Eu não faço ideia de como explorar essas mansões. Porque elas estão cheias de salas escondidas e eu... Simplesmente não sei onde procurar. Ai, meu Deus, véi. Esses bichos dão muito medo. Olha isso, parece que eles estão do meu lado. Eu acabei de ver um creeper ali. Tá, vamos entrar aqui. Uou. Aqui, ó. Esse é um das salas secretas que eu tava falando. Uou. Achamos o Machado de Ferro encantado. Eficiência 1. Hoje é um ótimo começo, sendo bem sincero. Vou ficar colocando um bocado de tocha aqui aleatoriamente. Só pra saber se eu já passei por essa sala. E eu tenho suspeita de que tem algum item valioso dentro da cabeça desse... Desse pila-jeitinho do ano. Ou não, né? Tá, eu me enganei. Vamos... Remendar... Seu interior. E meu Deus... Que stunzinho irritante que esses bichos tão fazendo, hein? E como eu falei, parece que eles são do meu lado. Sendo que na verdade não. Ai, caramba. Não, 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 não. Velho. Esse bicho veio muito apelão. Minha... Nossa. Minha vida foi embora com essa porrada. Isso que... Pro player, né? Pro jogador. O machado não tem essas propriedades de, tipo, dar mais dano que a espada. Em compensação... Ahn... Você demora pra atacar. Não, isso não se aplica pro player. Não aqui. Opa, já saí. Olá, ovelha. Tem uma vila ali, caramba. Ok. Eu tenho que fazer um episódio só de exploração daqui. Porque, como eu falei, tem muita coisa desse mundo que eu preciso explorar. Vou colocar umas tochas aqui também, porque vai que na hora que eu vou sair, né? Tá de noite e alguns mobs 2x começam a spawnar. Não seria interessante. Uh, ele tá com o machado inventado. É, eu real não quero levar uma porrada dele. São quatro ataques normais eu matar um pillager. Eu sei que o nome certo não é pillager. Pillager é aqueles lá que invadem suas vilas nas novas versões. Mas eles são quase idênticos. São pillagers do mal. Esses baús, eu acredito que não tenha nada. É só uma sala gigante e vazia. Uh, aqui tem uma abóbora. Eu vou querer isso. Abóbora e trilho. Que combinação exótica. Uh, tem um baú ali no fim do corredor. Eu quero chegar lá, mas tô com muito medo. É, essa sala de pau simplesmente não tem nada. Eu vou ter que fazer umas tochas, droga. Deixa eu ir lá fora. Eu vou voltar lá pra fora e fazer umas tochas. Porque, é, tá no escuro não é uma boa ideia. E eu vou aproveitar e vou pegar também a minha comida que eu botei pra assar. Preciso de mais duas. E pronto. Temos tochas o suficiente pra explorar mais um pouquinho. Cara, que do mal essa sala. Eu só tenho que ter um pillager aqui. Aqui. Ele tá vindo? Ai, meu Deus. Que tenso. Aqui, brother. Ai, eu acho que tá com o macarrão encantado também. Aqui. Tá, vamos ter que lutar com ele aqui. Ai, ok. Mais fácil do que eu imaginei. Por favor, o que tem algo de bom nesse baú? Ah, não exatamente. Quer dizer, temos maçãs douradas, o que é ótimo. E isso é misto de abóbora. Vou querer. Eu não vou pegar a redstone e nem aquela semente de beterraba, porque eu acredito que ele tenha na vila. Caso não tiver. Uou, que sala é essa? Eu nunca... Eu nunca vi essa sala aqui. Ok, eu adorei que o som de, sabe, das cavernas simplesmente brotou aqui. Uou, parece uma sala de experimentos. Caramba, eu real não sabia da existência dessa sala. Minha nossa. Cobrindo cada vez mais coisas. Uh, não. Não, não, não. Nossa, são logo dois. Aí, lasquei bonita. Aqui. Aí, venha. Um de cada vez, um de cada vez. Cara, por que eles estão com as espadas não? Com os machados encantados. E por que o meu jogo está lá virando? Minha nossa, Xbox 360. Por favor, tanque a situação. Eu imploro. Olha isso. Mas tudo bem. Era assim como o pessoal na época jogava. É assim que eu vou jogar. Uh, 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 eu vi um criminal na esquerda. Ué, ele... Hã? Ele... Ele está sem nada? Ele está sem nada. Ele está só com a mão. Como assim? Ué, cara, eu nunca vi isso. Meu Deus, o que tem de errado? Nessa mansão. Um pillager sem o machado. Ele está fazendo alguma coisa nazista. Nossa, vamos acabar com isso. Meu Deus, que... Que não? Um pillager nazista e uma bruxa apareceu ali. Vamos acabar com a vida dela. Eu não dou a poção? Não, não. Só deu frascos e gravete. Tá, aqui não tem nada, né? Só uma plantaçãozinha de... Opa, tem sim um baú. Tem coisas boas? Não, está vazio. Pois é, só uma plantaçãozinha de cogumelo. E olha só, a gente acabou com as paredes aqui... As paredes não, com os cômodos da mansão. Mas eu tenho 100% de certeza que tem vários cômodos escondidos por aqui. Então vamos sair quebrando. Aqui eu já passei. Ok, Minecraft do Xbox 360. Quer dizer, se bem que isso ainda acontece no Minecraft de hoje em dia. É, na verdade eu acho que eu já explorei tudo. Assim, eu não faço ideia de que sala seja essa, mas... Vamos para o andar de cima. Isso aqui é mais de uma escada. Oba! Já já a gente sobe ali de novo para descobrir o que tem. Mas antes vamos explorar esse andar aqui. Opa, já vi dois Pelagers ali. Um Pelager e um Evoker. E um... Uma galinha. Um pato. Sei lá o que isso é. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Eu não quero aqueles negócios que saem do chão e vêm atrás de mim. Bom, o bom nesse rolê é que a gente está farmando Esmeralda. Eu acho que eu consigo atacar ele na hora certa. Sim, consegui. Uou! Caramba! O meu primeiro Totem da Imortalidade jogando nesse jogo. Uou! E sim! Cara, será que eu sou capaz de fazer uma farm de Totem da Imortalidade junto com Esmeralda? Ah, meu Deus. Mais um desses. Porque a gente acabou com esse aqui rápido. Uou! Uou, aqui está cheio deles. Ai, meu Deus. Tá, esse aqui vai ser um pouco mais tenso esse andar. O de baixo estava de boa, mas esse aqui parece que... Uou, vai ser onde eu vou me testar. Não, não. Dredem meus ataques. Cara, eu acho injusto isso aqui. Eu tô com a armadura full de ferro e uma espada enquanto os caras dão um machado e uma roupinha de nada. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. E consegui me matar em duas porradas enquanto eu tenho que dar o dobro disso pra matar eles. Ai, meu Deus. Mais um desses. Cara, eu acho bizarro que... Isso não é só um bug visual. Tá ligado? Isso aí é um tipo... O Biff, ele tá realmente sem machado. Porque ele tá dando menos dano. Venha. Xbox não tá. É isso que eu conheço. Uou, mais um totem. Nunca tive uma vida tão boa no Minecraft. Eu acho que sala escondida a gente não tá com sorte. E meu Deus, vocês tão vendo esse lag? Uou, isso é do próprio Minecraft. Caramba. E agora vamos explorar o último andar, que é o que tá lá em cima. Cara, sério, eu juro que tem alguma coisa. Tipo, um bloco gigante de esmeralda dentro desses... Essas coisas de lã. Uou. Caramba, isso aqui é tão afinal, gente. Mas eu lembro de assistir... Os vídeos desse lag, Authentic Gamer. Authentic Gamer, que massa. Authentic Games, Tazer Craft. Em que, sabe? Aparecia esses mobs assim, cheio de armadura no mundo deles. Era legal. Cara, essa lista, eu sempre joguei. Na dificuldade difícil. E... Eu nunca vi tanto mob com armadura. E o item encantado. Tá. Eu acho que a gente explorou tudo por aqui. Só ter certeza pra ver se não tem nada escondido dentro desse gato, né? É, realmente. Não tem nada dentro deles, não. Então, bora explorar... Aquela vila que eu vi. Ela tava pra aquele lado, né? É, ela tá ali. Quando eu vi, né? Dessa vila que tá aqui. Ela parece ser uma vila que tá inteira. Porque... Cara... Se tem algo que era comum nessas versões, nessa versão, pra ser mais exato. É que... Nessa geração de mundo, que é vários biomas comprimidos. Nesse pequeno espaço, que é o tamanho do mapa, né? Vocês tão vendo aqui no mapa, é tipo... O mundo inteiro, é só isso. Então, eles... A Mojang, né? A Mojang, eu esqueci o nome do outro estúdio, mas... Eles tinham que comprimir ao máximo as coisas. E uma dessas coisas eram as construções. Tanto que acabava ocorrendo esse tipo de coisa. Né? Das construções serem fatiadas desse jeito. E sabe, pessoas? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu sei, eu falei no começo do episódio que... Eu ia construir... Minha casa. Construir não, né? Pegar os materiais pra minha casa e tal. Só que... Eu acabei explorando a caverna, não. A mansão. Então... No final, foi até que bom explorar ela. A gente conseguiu um machado decente, aparentemente, né? Mas é, gente. Eu vou finalizar com esse lindo pôr do sol atrás de mim. Esse foi o episódio. E... Episódio, capítulo... Não sei como eu poderia chamar isso aqui. Mas, é. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem... Deixem um like e comentem. Isso... Ajudou bastante no engajamento do canal. Então... É isso, pessoal. Tchau, tchau. E... Até a próxima.